Música Superior Tribunal de Justiça suspende decisões que haviam reduzido o preço do pedágio no Paraná. Em abril, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região havia proibido a celebração de novos aditivos contratuais e determinado a redução do preço do pedágio de duas rodovias. A tarifa deveria ser reduzida em 25,7% em uma das estradas e em 19% em outra. As empresas concessionárias das rodovias entraram com o pedido de suspensão de liminar no STJ, afirmando que as decisões do TRF4, ao proibirem a arrecadação estabelecida em contrato com a determinação do desconto dos valores, atentaram contra a segurança jurídica e a ordem pública. Em decisão monocrática, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, destacou ser inquestionável o interesse público no caso e que a redução pode prejudicar a capacidade financeira da empresa, comprometendo a continuidade de um serviço essencial para a população.